E aí pessoas que já foram numa praia chinesa, tudo bem com vocês? Pô, faz tempo que eu não vou pra praia, a gente faz mais de ano já. A praia aqui da China já faz mais de ano. E pior que agora eu moro perto e eu não fui. E vamos assistir mais um filme do Tommy, que é, se eu não me engano, ele é um africano que mora aqui no sul da China. Eu até mandei uma mensagem pra ele, ver se ele não mora longe aqui, pra gente trocar ideia. Indo visitar uma praia. E dessa vez a legenda tá funcionando. Eu acho que só não funciona quando ele fala chinês. Eu não sei que cidade que ele tá. Nós vamos ver como é aqui. Vamos lá. Vocês, eu gosto como eu estou ouvindo os sons no sul, mano. É muito tempo. Eu sou de um sul, o sul, o sul, o sul, o sul, o sul, da Ghana. E, mano, nós temos o sul, perto de nós, e eu estava em China, e eu nunca, 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 E aqui estamos, em Shenzhen, China. Vamos aproveitar como o mar é. Mas hoje eu não vou voar, porque eu não estava pronto para isso. Mas, provavelmente, eu vou mostrar como é aqui, no Big Side, aqui em Shenzhen, China. Isso é lindo, pessoal, aproveitem. Pessoal de roupa para a praia. A criancinha falando, ah, eu vi um estrangeiro, é aquele africano. Ele se assusta muito quando a gente fala alguma coisa em chinês, porque eles não esperam, né? Ah, eu sou feijô, é verdade. Olá, olá. Olá, olá. Um estrangeiro. Ah, não. Ele está explicando para as crianças que... o chinês dele é muito bom. O chinês dele é realmente a música. Obrigado, obrigado. quando é que aprendeu chinês? eu fui para o chino para estudar e eu fui para o chino para estudar um ano estudante chinês já está nesse nível eu estou em Nanjing eu tenho muito estrangeiro em Nanjing vocês foram em Nanjing? vocês foram em que país? eu tenho muito estrangeiro eu estou em Nanjing vocês são em Nanjing? não eu estou em Nanjing 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 você quer tirar uma foto com ele? é bem normal também eu estou em Nanjing vocês estão em Nanjing vocês também estão em Nanjing não? eu não eu estou em Nanjing 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 você está em Nanjing você está na descrição chermando eu estou em Nanjing Eeey! 1, 2, 3, cheia! Cheia! Como você não tem que ver. Muito bem, muito bem. Isso é um brasileiro. Meu nome é F.E.L. 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 Muito fácil. Ele diz o francês. Eu digo o francês. Ele diz que ele é de Gana e Gana. É um país muito rico. Feliz de ter encontrado vocês. Tchau, tchau! 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 O clima não está muito bom, o clima não está tão frio. E é só lindo. Olhem os pés por aqui. É tão lindo, você vê muitas pessoas interessantes ao lado da praia. As pessoas estão felizes aqui e estão gostando da praia. Vamos, pessoal, olhem a China Xengin. As pessoas são lindas, as pessoas estão se aproximando. E é isso, cara. É isso. Olá, olhem. Como você está? De manhã? De manhã? Ok, pessoal. Eu acho que meu SD card está abaixo. Mas isso aqui em... Não... Sorry. Isso aqui em Xengin, China. As casas aqui são tão lindas. Vê uma olhada, pessoal. E eu gostaria de ir para essa parte. Ok, pessoal. Eu quero vocês terem uma olhada. Isso é tão interessante. Eles fizeram isso para eles mesmos. E eles gostam disso. Eu acho que isso é muito bom. Obrigado. Ok, pessoal. Então, pessoal. Isso é tudo. Estão ainda no marido. E é tão bonito aqui. As vozes estão vindo como... Estão loucadas. 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 Ok, então esse cara me pediu um vídeo, e isso foi maravilhoso Você sabe que muitos chinês gostaria de esconder e tirar vídeos de vocês Mas essa cidade é diferente, é por isso que eu amo essa cidade E o centro da China é muito diferente, você sabe o que eu estou dizendo? Gente, então é isso, mano, esse lugar é lindo Olha, eu estou caminhando e as pessoas estão dizendo pra mim E, mano, isso é diferente aqui em Xenjin, China Então, eu vou perguntar eles para fazer uma foto com mim, e vamos ver como vai Então, isso é como é Ei, você vê isso, mano? Ei, você pode ir lá? Você pode ir lá? Você pode ir lá? Você pode ir lá? Ok, ok Ok, ok O povo vai de pênis para a praia Mano, isso é louco, mano Então, isso é isso, vamos ver como vai lá Então, essas mulheres aqui, eu quero tirar uma foto com elas Eu vou fazer um vídeo aqui com vocês Vamos fazer um vídeo aqui com vocês Pode, pode, pode Ok, ok Olá, 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 olá Olá, 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 olá Olá, 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 olá Olá, 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 olá Olá, olá, olá Ah lá no Instagram dele Janna, sim Você conhece Janna? Janna, você conhece Janna? Janna, futebol de Gana Você vê futebol de Gana? Você vê futebol? Sim Há um, olá Bem, olá Futebol, olá Você vê futebol? Futebol, olá Sim Futebol, olá Estou fazendo um vídeo na sua língua Não sei Futebol de Gana Eu vou falar inglês, eu vou falar inglês. Sim. É inglês, inglês. Você diz como se diz? Lê-ho. Lê-ho. Oh, lê-ho? Lê-ho. 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 Vocês, lê-ho, sabe o que eu estou dizendo? Então, isso é o Quang-Dô, Shenzhen, China. Lê-ho. Lê-ho, que significa lê-ho. Lê-ho, o Chino não é a única língua que fala aqui, no... Guang-Dô. Quang. Lê-ho, China. Lê-ho. Eles também falam outros dialetos menores. Tipo, que em jaman, eles falam em jaman. Que é o... Lê-ho. 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 Se sei lá, eles falam em jaman. Lê-ho. Lê-ho. Lê-ho, isso é muito pra falar. Lê-ho, oi! Bem, oi para Lateu, oi sei lá em que ouvierem passiert francamente. Tem onde Side. É um grande bulbs? Aukun Kojin. Batum rechtimente. Aukun Trián. Para o setorazinho. DYo ou para ios. Lê-Su. Tem que. Galazinho dele. Tem a Fusion dangerous. do país da África. A gente tem muito galês ali na China. E que eles falam chinês muito bem. Sim, sim. E você já ouviu? O que é? Isso é muito bom. Você já ouviu? Não, não. Você já ouviu? Não, não. Não, não. Nós já ouviu. O que é? O que é? O que é? Você já ouviu em China. Você já ouviu em China? Sim, sim. Você já ouviu em China. Você já ouviu em 20 anos. Eu sou um professor Estou estudando em研究. Sim, eu sou um professor. Super, super. Com o que você já ouviu em China e o que você já ouviu com o que você já ouviu em China? Sim, sim. Ok, ok. Ok. Você sabe que... Você acha que os chineses são como? Os chineses são muito bons. Os chineses são muito bons. Sim, todos os chineses. Você acha que os chineses estão aprendendo? Sim. Alguns chineses também vão usar o inglês. Eles são muito boas. Vocês falam também em inglês? Sim, nós somos inglês. Oh, inglês? Sim, sim. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Sim, sim. Aqui, oi. Aqui, oi. Aqui, oi. Aqui, oi. Aqui, oi. Aqui, oi. Oi. Aqui, oi. Aqui, oi. Aqui, oi. Aqui, oi. Aqui, oi. Obrigado. Ok, então, pessoal. Foi uma conversa com esses caras. E eles são tão incríveis. Esse cara conhece muitos países africanos, que foi ótimo. Porque muitos chineses que eu conheço não conhecem muitos países africanos. Então, foi ótimo, né? É isso, mano? Tem um aqui na área de pesada, aqui, em Shenzhen, China, Guangdong. Aqui é o sul de China. E cara, é bem incrível aqui. Tem um look. 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 Vocês estão aqui? Você tem filhos? Você tem filhos? Eu tenho filhos. Meu filho é mais velho. Meu filho é 35 anos. 35 anos, 32 anos. Dei dois filhos. Eles são filhos? Mulhos. Mulhos. Nós estamos em casa em casa. Nós trabalhamos em esses lugares. Para ganhar dinheiro. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Como você diz? Obrigado. Obrigado. Eu tenho filhos de filhos. Eu acho que muitas coisas não entendem. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo isso. Vocês estão entendendo isso. Vocês estão entendendo isso. Eles estão entendendo isso. Eles estão entendendo. Eu não conheço essas palavras. Eu espero que eu esteja bem. Mas quando eu estive perto, parece melhor. Então, galera. Eu estou aqui em Guangzhou, China. Muitas pessoas interessantes. Vem uma olhada. Vem uma olhada. Vem uma olhada, mano. Vem uma olhada, mano. Isso é sério. Isso é lindo. Isso é lindo. Aqui em Guangzhou, China. E eu não sei. Eu tenho que estar aqui no momento. Mas ainda é muito bonito. Eu vou tentar chegar no dia. E aí você vai ver como está aqui. E aí você vai ver como está aqui. Isso é. Enjoy. Olá. Aqui em Guangzhou. É, aqui em Portugal. Nós estamos passando. people walking through this place, right? I don't know if you can see this, but this... I'm on top of the sea, bro. On top of the sea here in Guangzhou. Not Guangzhou. Shenzhen, China. I mean, this is different. I mean, different. It's like, take a look at this place. I've got the sea just in front of me. This is not thick. This is real. But it's so dark here, so... I'm not sure I can show you everything that you need to see, but... Come on, see beautiful people around this place. See lovely views. It's kind of a vibe. See the waves from this place. See the lightnings. Man, this seems so dark, man. Okay, so guys, I'm trying to get a video from... A photo, rather nice photo, for you guys on Instagram. Make sure you follow my Instagram, it will be on my page. And I'm going to ask these Chinese guys, ladies, beautiful ladies, to help me. Hey, hey, you're welcome. Sorry, you can help me to shoot a video from... I'm going to show you a video, please? I'm going to show you a video. Okay. É isso aí gente, um videozinho mais light do que os Paulo Kogos e Monarque da vida Espero que vocês tenham curtido e vocês veem mais ou menos como que é de modo geral que os chineses tratam pessoas negras